A gente abre esse segundo bloco do Jornal em Tempo com esse vídeo que mostra um carro sendo roubado no bairro Parque Dom Pedro. Veja nas imagens que o homem de camisa preta e chapéu anuncia o assalto. Sem reagir, o dono do veículo começa a tirar as coisas do carro. Uma criança estava dentro desse veículo. O assaltante, infelizmente, conseguiu fugir. Se você reconhecer esse suspeito que aparece na tela, pode ligar imediatamente para o 181, o Disque Denúncia da Polícia Civil. E um corpo foi encontrado jogado em Uigarapé por trás do Hemocentro aqui do Amazonas. Saiba mais no nosso Giro Policial. O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na manhã desta quarta-feira em Uigarapé, na zona centro-sul de Manaus. O corpo aparentava ter sido jogado ainda na madrugada. Ele foi levado para o Instituto Médico Legal, onde passará pelo exame de necrópsia. Um ex-presidiário foi perseguido e morto a tiros no bairro Monte das Oliveiras, na zona norte. Marinildo Veras de Moura tinha apenas 20 anos e respondia a um processo na justiça por roubo. Os tiros atingiram a cabeça, o braço e as costas dele. O ataque aconteceu enquanto ele dirigia uma motocicleta. Depois de baleado, a moto colidiu com o veículo estacionado no meio fio. E o Tribunal de Justiça do Amazonas remarcou para o dia 5 de fevereiro do próximo ano o júri do dentista Milton César Freire da Silva. Ele é acusado pelo Ministério Público pela morte da perita Lorena dos Santos Batista em julho de 2010. A decisão aconteceu por conta da ausência de testemunhas. Uma simulação aperfeiçoa ações de segurança com gás natural no Distrito Industrial de Manaus. O objetivo é preparar os profissionais para situações de emergência. O cenário remete a uma sensação de desespero. As cenas fazem parte da oitava edição do simulado de exercícios de segurança realizada pela CIGAS, em um trecho no Distrito Industrial 2. A ação simulada serve para testar a segurança da rede de gás natural e avaliar o tempo de atuação dos órgãos estaduais e municipais em casos de acidente. A gente faz uma avaliação na cidade toda, onde é que são os locais onde há mais possibilidade de ocorrer um acidente. Participaram do simulado o Instituto de Proteção Ambiental do Estado, Polícia Militar, Manaus Trans, SAMU e Corpo de Bombeiros. É importante para cada guarnição nossa, para o Corpo de Bombeiros, avaliar as nossas guarnições de serviço do dia. É avaliar as ações que são desenvolvidas no local. Agora a gente fala da constante falta de energia em áreas afastadas de Manaus. Para quem mora ou trabalha entre os quilômetros 30 e 37 da M010, há quem já tenha ficado até 25 horas sem energia em casa. E, lógico, amargaram prejuízos. Depois da privatização foi que nós começamos a perceber a falta de energia, né? E aí tem dias que a gente passa 25 horas sem energia. E quando a gente liga para lá, eles dizem que como é zona rural, você tem que esperar até 48 horas para vir e fazer o serviço aqui. Essa é a situação de uma das comerciantes do quilômetro 30 da rodovia M010. Bastou andar um pouco para encontrar Alba, que mora e trabalha há 40 anos nesse comércio da rodovia. Ela disse que nunca ficou tanto tempo sem energia como ultimamente e que o maior problema é o medo de ser assaltada. Fica a noite toda aí sem energia, a gente está correndo risco de ser assaltado, né? Aqui moram Sônia, um marido e três filhos. Um deles é esse bebê de três meses. Adivinha qual o horário que mais falta energia por aqui? Isso mesmo, à noite. Ela liga para a empresa responsável pelo abastecimento, mas... A desculpa que eles dão para a gente é que a demanda está muito grande na cidade de Manaus e não podem vir para cá. Nas mãos ela tem uma folha com dias e horários que faltaram energia para fazer uma reclamação na Amazonas Energia. Essa aqui aponta que a luz foi embora às quatro e meia da tarde do dia 24 e só retornou às cinco da manhã do dia 25 de outubro. Ela conta ainda que a concessionária trocou o contador e a conta já chegou com um presente, R$ 1.371,45. Mais de 20 anos para construir esse local de descanso para muitas famílias, só que a paz por aqui para os empresários foi afetada. Ficou muito triste, né? Porque a gente... somos pequenos empresários. Nós dependemos disso, queremos dar melhora. E acontece isso? Estraga tudo e a gente fica sem ação, né? Eles fizeram um investimento, compraram um gerador de energia e acredite, queimou. Compraram outro para manter o local. E como eles estavam perdendo muitos alimentos, o jeito foi fazer essa câmara frigorífica. Estão trabalhando dobrado para pagar tudo. Descemos aqui no quilômetro 37 até esse ramal, que é o chamado Ramal do Leão. E quando nós olhamos aqui, já vimos que temos postos aqui nesse ramal. Só não tem a iluminação, ou seja, aqui deve ficar tudo no escuro. Vamos conversar aqui com a dona Raimunda, uma das pessoas que gostaria de falar também sobre a situação dela, exatamente de falta de energia, que acontece quase toda noite. Mas a conta chega e alta, né dona Raimunda? Alta. Chega alta. Muito alta mesmo. A senhora já teve até problemas por isso, né? Já, já teve problema, porque a gente não pode tirar um cartão porque está com o nome sujo, né? Aí eu fui parcelar, mas assim mesmo deve ser muito alta a minha conta. Mesmo prestando um serviço de qualidade duvidosa, a Amazonas Energia agora conta com a polícia para reforçar os cofres com multas aplicadas a quem furta energia. É uma delegacia especializada. Ter constatado que há o desvio, que há o furto da energia ou da água naquele local ou naquele estabelecimento, é instaurado um inquérito policial, podendo inclusive ocorrer prisão e flagrante de delito. A privatização de empresas públicas sempre traz a esperança de melhoria na prestação dos serviços. Mas não é isso que está acontecendo com a Amazonas Energia. A precarização dos serviços, os prejuízos causados aos consumidores, a falta de respeito nos serviços de call center, tudo isso irrita e faz com que uma boa ideia se torne fonte de dores de cabeças constantes. Mas como tudo que é ruim sempre pode piorar, a concessionária agora lança a mão de uma delegacia especializada no combate a furto de serviços para pressionar consumidores inadimplentes. Muitos estão na ilegalidade exatamente porque não conseguem contar com um serviço decente. O governo do estado precisa rever a atuação dessa delegacia, que não pode ser um apêndice usado para beneficiar quem presta um serviço indecente ao povo do nosso estado. O mesmo deve ser cobrado da Agência Nacional de Energia Elétrica e os serviços de defesa do consumidor. Uma boa noite. Você acabou de ouvir o comentário do jornalista Gerson Severo Dantas, mas também há uma resposta da Amazonas Energia. Procurada pela nossa produção, a empresa não quis se pronunciar sobre esse caso. E veja a seguir. Tempo de vida da fauna dos rios do Amazonas pode estar com os dias contados. Pesquisa afirma que espécies podem desaparecer dessa região até 2100. A gente explica o porquê daqui a pouco. Agora são 18 horas e 36 minutos. Pesquisa afirma que espécies podem desaparecer dessa região até 2100.